Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, como vocês já viram no título, hoje o vídeo será de faxina Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Então, já se inscrevam no canal, deixem seu like e comentem, tá? Vou começar pelo quarto, porque eu começo por etapas Eu gosto de limpar peça por peça Então, bora lá, cansar um pouquinho comigo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Roupa de cama finalizada Cama prontinha e arrumada Agora eu vou pra penteadeira tirar o pozinho Deixa eu mostrar pra vocês Então, essa penteadeira aqui, pessoal Eu e meu marido fizemos ela com um rack velho Música 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 Esse é um vidro que fica em cima da penteadeira Para não suja, pra não sujar ela de produtos Música 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 Bom pessoal, a penteadeira eu finalizei Agora eu vou tirar o pozinho aqui desse outro móvel Que é um plástico, na verdade, não é nenhum móvel São mais prateleira Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto